A nossa equipe de reportagens encontra-se aqui na Delegacia Municipal do município de Chorózinho. Nós obtivemos a informação de que suspeitos do atentado contra a ponte do Rio Choró teriam sido presos. Nós viemos aqui colher informações nesse sentido. Nós, é bem verdade, conversamos com alguns policiais civis aqui dessa DPC e eles nos relataram que uma denúncia anônima, onde a polícia foi averiguar e se deparou com quatro elementos. Quatro elementos onde, na verdade, nessa abordagem, houve uma troca de tiros. E dois foram presos e dois conseguiram apreender fuga. Mas nós estamos aqui justamente para conversar com o doutor Marcos Rafael, ele que é delegado titular da Delegacia Municipal de Chorózinho. As informações ainda são poucas, mesmo porque tudo está a critério dessa delegacia e o doutor ainda não se encontra para dar algum esclarecimento. Vale-se ressaltar, são pessoas suspeitas desse atentado e, como bem relatou para a gente, os policiais civis estão sobre investigação. Na verdade, foi um bairro aqui no município de Chorózinho que não foi revelado para a nossa equipe, onde quatro estariam em uma determinada residência e houve, como eu bem falei, uma troca de tiros onde dois foram presos e dois conseguiram fugir. Inclusive, até nós temos essa foto que vocês observam aí nas imagens. Para vocês terem uma ideia de como foi esse atentado, nós realizamos uma matéria que vocês conferem um pouco do trecho aí de como ficou a ponte do Rio Choró nesse atentado terrorista aqui no município de Chorózinho. Nós estamos justamente aqui em cima da ponte do Rio Choró. E logo aqui vocês observam, gente, nós iremos chegar até embaixo para mostrar bem de perto como está a situação dessa ponte aqui do Rio Choró. Ali, o ferro onde foi dinamitado. E quando passa o veículo, alguns fragmentos de terra vêm abaixo. Foi justamente o que constatou o perito do DENIT, interditando uma das vias. Mas, gente, algo assim aterrorizante. E nós estamos aqui aguardando a chegada do delegado doutor Marcos Rafael para, quem sabe, aí tentar alguma sonora e até mesmo alguns esclarecimentos nesse sentido. Aqui na sala do delegado titulado da Delegacia de Polícia do município de Chorózinho, doutor Marcos Rafael, ele que relata para a gente essa prisão, doutor. Que horas foi e como é que a polícia chegou a ter esses dois acusados. Bom dia. Bom dia. Na tarde de ontem recebemos informações através da Draco de que os suspeitos do atentado poderiam estar em uma casa que fica aqui próxima à delegacia. E que nessa casa seria utilizada também para a venda de drogas. Então, formamos uma equipe, pedimos apoio da Polícia Militar e da Força Nacional e fomos verificar a informação fornecida pela Draco. Chegando lá, na casa informada, tinham quatro elementos. Quando visualizou a polícia, eles saíram fugindo por cima dos muros e outras casas vizinhas, sendo que dois foram abordados, detidos. Dentro da casa foi encontrada certa quantidade de droga, dinheiro trocado, vários celulares e líquidos inflamáveis em recipientes. E um recipiente vazio, o que leva a crer que eles participaram do atentado. O doutor lhe perguntou, o nome dos acusados pode ser revelado? Sabemos que está sob sigilo, está sob investigação? Foram autuados em flagrante dois, Adinaldo e Tiago. Doutor, nós sabemos que a situação é bem complicada aqui também no município de Chorazil. Dados a esses atentados, mas no caso a polícia está trabalhando e é importante, como o senhor bem frisou no início da matéria, foi justamente uma ligação anônima que ajudou a polícia a chegar a esses elementos. É verdade. A gente tem procurado desvendar os que vem ocorrendo na cidade, mas nós precisamos do apoio da população também, denunciando. As investigações prosseguem, mesmo porque eles são suspeitos de participarem desse atentado lá na ponta do Rio Choron. Sim, vamos prosseguir. Até porque tinham quatro dentro da casa. E dois conseguiam se evadir. A população pode fazer denúncias através do WhatsApp da delegacia, que é o DDD 85, número 9967-63898. Será garantido seu sigilo. É importante se alientrar que justamente esse WhatsApp é que faz com que a população possa interagir e ajudar diretamente a polícia, né doutor? Verdade. Até porque a informação da Drago que nos ajudou elucidar, talvez elucidar esse atentado ao ponte e que pode nos ajudar a elucidar outros crimes na cidade. Nós conversamos com o titular da delegacia de polícia do município de Chorozinho, o doutor Marcos Rafael, e ele relatou, na verdade, que a equipe de polícia, da polícia civil ou melhor, recebeu a informação justamente via WhatsApp, onde nessa informação, quatro elementos estariam numa casa, né? E ao chegar, dois apreenderam fuga, né? A informação que houve troca de tiros não procede, tá bom? Foi o que foi informado para a nossa equipe, que nós relatamos no início da matéria, mas que lá eles foram, digamos, surpreendidos e que, na verdade, nessa casa, foram, digamos, encontrados um farto material de drogas, né? Que vocês observam aí nas imagens. E, assim, dois elementos, elementos que foram presos por tráfico de drogas, a questão da ponte ainda está sobre investigação, encontrado também, como bem relator na matéria do doutor delegado, é que encontraram material justamente combustíveis, caracterizando até mesmo o possível atentado em outra localidade. Mas que, assim, as equipes da Polícia Civil que estiveram nessa operação foram o doutor Marcos Rafael, delegado, o escrivão Davi, o inspetor Lázaro e o inspetor Gemailson, né? As equipes da Polícia Militar que vieram em apoio à Polícia Civil foi o Tenente Kleiber, SD Santiago, SD Mário Lino e o SD Jefferson. Também vieram em apoio o Sargento Pereira, SD Danúbio e o SD Fraga. Ambos participaram dessa ocorrência. Isso foi por volta das 15h30 aqui no município de Chorazil. Foram essas as informações. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri